Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui no Evo Antônio. Meu nome é William e hoje nós iremos mostrar a aliança do Paulo, que é feita em aço e inox. Certo, Paulo? Eu sei que você está ansioso para ver o vídeo aí. Obrigado pela preferência aqui. A vantagem das alianças de inox, da prata, com o óxido e a dúvida no começo, em relação ao seguinte, ela inibe, quem tem um ácido úrico elevado do corpo, já o prata vai passar, ele vai escurecer com facilidade, você sempre vai ter que ficar limpando a prata. Já o aço e inox não, ele já é praticamente um antialérgico. Nós fazemos aqui, nós derretemos o aço, trabalhamos com um grau muito elevado, nós temos a forja lá. E o que acontece? Nós não usamos soda, nós fazemos ela tipo um lingote, sabe? E trabalhamos ela ali, rebatendo ela para trabalhar, para fazer modelagem. Por isso que eu falei para você, tem que saber a medida exata, porque ela, depois de ela esfriar, o que acontece? Eu não consigo trabalhar nela, eu tenho que trabalhar com ela incandescente. Entendeu? Por isso. Mas é uma aliança excepcional, o brilho dela, você vai ver, é superior, que é um brilho com cromado, fica muito bonito. E é uma aliança de fácil limpeza, você passou um paninho ali, você limpou ela, está vendo ela aqui do lado? Vai também com esse porta-joia, está vendo? É exclusivo o nosso aqui. Esse é um porta-joia que você pode usar como, né? Colocar outra joia. A Letícia vai gostar muito, pode ter certeza disso. É que a mulher gosta de porta-joia, ele é feito de madeira, é uma peça para durar anos e anos. Igual a aliança, é uma joia eterna, tá? Por mais que seja feito de inox. Não risca fácil, tá? Outra vantagem também do inox, ela não risca fácil. E o valor também, bem mais em conta, né? Vai junto para você. Eu fiz também um friso, pode ver também, eu fiz um friso, que ele é feito, né? Um feito de amantado, tudo feito à mão, tá bom? Não tem o máquina aqui, eu faço na mão. Coloquei na aliança dela uma pedra também de zircônia, que é 2 milímetros, né? Uma pedra muito usada aqui. É uma pedra mesmo, muito bacana, tá certo? E fiz a gravação que é gratuita nossa aqui, por nossa conta, tá certo? E tá isso aí. Amanhã eu já vou estar embalando ela agora, tá? E vai estar chegando para você aí, na quarta, quinta-feira, vai estar chegando para você aí. Tá certo, Paulo? Mais uma vez, obrigado. E você que está assistindo esse vídeo, eu gostaria de convidar você, né? Para curtir a nossa página no Facebook, se inscrever aqui no nosso canal. E também aqui abaixo do link, eu vou deixar escrito no topo, um comentário no topo, onde todos os meses nós fazemos um sorteio, né? Aqui na joalheria, nós fazemos um sorteio de joias, entre ouro, prata. E esse mês de agosto, agora, nós vamos estar sorteando um anel personalizado. Tanto feminino, quanto masculino. Então, eu vou deixar o link para você aqui abaixo. Só você clicar no link, colocar o seu nome e o seu e-mail, que já vai estar participando. Tá certo? Bom, um abraço. E fique com Deus e até mais. Valeu!